E ainda falando sobre carnaval, amanhã tem oficina de fantasias no Sesc de Bauru. Familiares ou responsáveis podem participar com as crianças e curtir a tarde de uma maneira diferente. Hoje teve oficina e eu fui conferir, olha só. A Camila e a Clara têm aproveitado o carnaval assim, trabalhando juntas, mas para ter muita diversão. A pequena já veio de casa vestida de Mulher Maravilha e aproveitou para dar uma incrementada na fantasia. Aí eu vim de Mulher Maravilha. Você gosta? Gosto. Eu já assisti até o filme no cinema dela. Agora você já está igualzinha a Mulher Maravilha? Sim. Não faltava essa capa aí? Sim, mas ela não usa a capa, mas eu fiz. É um lugar muito tranquilo para criança, você pode deixar ela solta, que a gente tem segurança. E eles disponibilizaram esse local grande, que dá para a gente fazer várias atividades, dá para deixar ela fazer a fantasia dela, é super tranquilo e muito legal. E os pais, no caso você, todo mundo se diverte junto. Isso, é uma forma também da gente poder participar junto da criança, estar junto com ela, é muito legal, né, Clara? Essa criançada toda aqui está participando da oficina Fantasias Fantásticas, que está sendo realizada pelo Sesc de forma gratuita. Aqui estão sendo ensinados a fazer alguns adereços para o carnaval, como as palas ou até mesmo as capas. O material fica disponível aqui nas mesas em que eles estão fazendo toda essa confecção. E aí é só usar a criatividade. Essas oficinas a gente faz todo o carnaval, elas já são típicas aqui no Sesc, né, são abertas para a família. E as crianças chegam, a gente propõe dois adereços, né, ou a pala ou as asas. E aí depois que ela faz esse molde mais geral, elas se estilizam e colocam a criatividade que elas quiserem, o que elas preferirem, cores, etc. A Mayra ficou sabendo da oficina na programação do Sesc e logo resolveu levar o filho e o amiguinho. Muito bacana, eu acho bem bacana a organização do Sesc em geral, né? E essa é uma oportunidade da gente incrementar na fantasia deles para a gente se divertir. O Rafael, conta para mim o que você está fazendo aqui. Estou fazendo uma capa para o Giuseppe e uma para mim. E quem que está ajudando você a fazer essa capa? Minha mãe e meu pai. Tá legal? Sim. Cerca de 150 crianças devem participar da oficina no total. E nessa terça-feira de carnaval tem mais. São 50 vagas disponíveis. Então, é bom chegar cedo ou até mesmo garantir a inscrição antes, porque criança nenhuma quer ficar fora dessa. Nessa terça-feira a gente vai estar aqui mais uma vez, a gente está desde o sábado de carnaval, das duas às quatro, das 14 às 16 horas, né? É só chegar. É só chegar e fazer.